Dos 55 ônibus 0km adquiridos pela Gontijo, 7 já estão na garagem. Todos os veículos 0km adquiridos possuem carroceria Comil e chassi Scania. Pois bem, meus amigos, parece que a Gontijo de fato acordou para a vida. Parece que a empresa vai valorizar mais a região Nordeste, que faz dessa empresa esse grande sucesso que ela é. Afinal, ela possui diversas linhas ligando a região Nordeste ao Sudeste e Centro-Oeste. E cá pra nós, os clientes viviam reclamando dos ônibus que a empresa colocava para atender essas linhas. Imagina você embarcar em São Paulo, por exemplo, para a região Nordeste e ser obrigado a viajar em um ônibus que sequer tinha carregador de celular. Aí ficava aquela. Ou você almoçava, jantava na estrada, ou você carregava o seu celular. Então, eram desconfortáveis demais viajar nesse tipo de veículo que não oferecia conforto nenhum. Diferentemente de agora, que os veículos que estão chegando têm conforto. Agora não tem reclamação, hein? Logo após a vinheta, eu volto trazendo a matéria completa pra vocês, direto da redação do portal Ônibus e Transporte. Solta a vinheta! Gradativamente, a renovação de frota da empresa Gontijo. De transportes está chegando à garagem da empresa no bairro Engenheiro Nogueira, em Belo Horizonte. Dos 55 ônibus adquiridos zero quilômetro pela empresa mineira, sete unidades já estão na garagem aguardando o início das operações nas linhas interestaduais e intermunicipais que a Gontijo opera em todas as regiões do país. Os primeiros ônibus chegaram no dia 17 de dezembro. Os primeiros a chegarem possuem carroceria do modelo Campione Invictus 1050, montados sobre o chassis Scania K320 B4X2 Euro 6. Tanto o modelo de carroceria como o chassis são inéditos na frota da Gontijo. Das 12 unidades adquiridas deste modelo, três já foram entregues. Seus prefixos são 7090, 7095 e 7100. Conforto é o que não falta nesses novos ônibus da Gontijo. E os clientes precisam, hein? São 42 poltronas executivas com quatro níveis de reclinação. Descanso para pés e pernas, cintos de segurança, porta-copos e tomadas USB da marca Orbi. Individuais, localizados no porta-focos, onde também estão as luzes de leitura direcionais para cada passageiro. Vocês estão vendo aí as imagens desses novos veículos. Além desses itens, os primeiros Invictus 1050 da Gontijo dispõem de sistema de ar-condicionado da Denso, bebedouro, porta-pacotes, porta-copos, piso amadeirado, parede de separação com porta, multiplex da Torebe, detector de fumaça, saídas de emergência nas janelas e aos sapões do teto, itinerário eletrônico na cor âmbar, bagageiro, janelas panorâmicas com cortinas e vidros colados e sanitários pressurizados. Esses Invictus 1050, como já foi informado anteriormente, irão atender rotas intermunicipais na região nordeste do país, mais precisamente nos estados da Bahia e do Ceará. Já o modelo Campeone Invictus 1200, chegaram quatro unidades com prefixo 19-595, 19-600, 19-605 e 19-610. Deste modelo, foram adquiridos 38 unidades no padrão executivo, com chassi K410C, 6x2, Euro 6 da Scania. Eles possuem 46 poltronas executivas, com quatro níveis de reclinação, descanso para pés e pernas, sistema de ar-condicionado da Denso, condutos individuais, tomadas USB individuais, bebedouro, porta-pacotes, porta-copos, piso amadeirado, parede de separação com porta, multiplex da Toreb, detector de fumaça, saída de emergência nas janelas e alçapões do teto, itinerário eletrônico na cor âmbar, suporte para bolsas, bagageiros, janelas panorâmicas com cortinas e vidros colados e sanitário pressurizado. Nas próximas semanas, mais unidades dos novos ônibus irão chegar, e principalmente os mais esperados, os novos ônibus Double Decker, que virão em uma configuração inédita na empresa, com chassi K410, Euro 6, 6x2, também da Scania. Eles contam com 48 poltronas executivas no piso superior e 12 poltronas leito no piso inferior. Os outros ônibus Double Decker, já presentes na frota da empresa, contam com chassi K450, 8x2, e configuração interna, com 48 poltronas executivas no piso superior e 9 poltronas leito no piso inferior. A Contígio também recebeu dois ônibus de teste da Scania. Um possui carroceria Comil Invictus 1200 e outro Buscar Vista Boas 360. E ambos são equipados com chassi K410C, 6x2, Euro 6. A intenção da empresa é verificar o consumo de combustível do chassi com cada modelo de carroceria. Esses veículos de testes já estão em operação na companhia. Além de renovar a frota, a intenção da Contígio com os novos ônibus é ampliar o conforto dos clientes da empresa, que viajam diariamente em suas rotas que cortam o país de norte a sul. Vocês lembram que quando eu falei que a Contígio não havia comprado aqueles pouquíssimos ônibus que foi divulgado, muita gente criticou, falou, nossa, como eu ouvi asneira naquela época. Eu disse, a Contígio comprou muito mais do que vocês estão pensando. E a prova tá aí. A cada dia a empresa divulga aí novos veículos chegando na companhia. E não vai parar nisso aí não, tá? Não vai parar porque a Contígio hoje, ela é uma mega empresa. E ela sabe que a concorrência está cada dia mais dura. Ou ela investe em conforto, qualidade para os seus passageiros, ou ela vai ficando pra trás. É por isso que a empresa resolveu bulir do bolso e fazer esse investimento altíssimo. E eu garanto que ela não vai parar por aí não. Vai ter mais investimentos, mais veículos chegando na frota da companhia. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.